US Autobots 1 Fala aí galera beleza então aqui é ele que entra no vivo mais um vídeo Se vê se tem vontade de votar como um deserto Passe tipo um ano eu acho que não agravo um vídeo Nossa, umaus situação quase Não sei, não sei o senate que não tem de fazer Meio ano, deve fazer meio ano, mas eu acho que era meu vídeo pra vocês Ah, beleza Hoje aqui eu vou tá agora muito paletando, tá? Da caixa Dual SMG Que eu vou mostrar aqui pra quem não conhece Ela tá na quarta página E vem a Dual Clive Super V E Dual MP71 As duas, tipo, elas... A Dual MP71 Ela é muito boa, sabe? Apesar de ser Dual MP7, ela é Dual, então tipo Isso torna ela boa E a Clive Super V não precisa nem falar, né? Tem que escolher Dual, que eu imagino E a... E a... E a Caixa Ares 2, na área 7P Que vem a AK, a Sniper Lá, que não, cabaleiro SR25 Ares CQM, sei lá Que é Mirotantiva Ahm... A Knight, SR25 Ares Mirotantiva E esse é um poder de parada E a Espaço 2, Ares Zerg AK... 20 Lupa Eu vou começar aqui olhando aqui Mas eu acho que eu acho que não deve ser um jogo E vamo lá É hora do show, porra! Vamo lá, fazer... Taca esses caralho, taca esses caralho Taca esse caralho, taca esse caralho Mas sabe que eu quero muito ganhar mano Assim, um roletão, sabe? Tipo... Caralho Tudo bem, muito legal isso Tipo... Tipo, se tá roletando e ganhar mano Vai ser muito foda Cof Taca 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 Tá Taca 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 E aí 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 Ainda nem apareceu Nossa Com isso E aí Pareceu Caraca Eu já dei os cupons Que sorte Sorte Porque aqui sim Cupons é Importante Porque você pode trocar Com 80 Quando você já está preparando Pramanente Tá ligado Eita cara, é 50k de GP, então vou reletar ainda em MGP Com certeza eu vou gravar aqui já reletando em MGP Ah tá, XM É, sabe o que tinha passado Se duvidar eu to reletando aqui pra ganhar cupom, cara Porque eu to mais interessado no zero de cupom Eita cara, eu ganhei a mesma coisa de novo Eita cara, eu ganhei a mesma coisa de novo Eita cara, eu ganhei a mesma coisa de novo Vamos ver aqui, eu to no 25 de novo Ah tá, eu esqueci de ver a resposta da galera pra usar E ai eu não tava lá com a gente, que fala essa porra Tá bugado essa porra Vamos ver Ahn, não apareceu, não ta nem aparecendo esse cara Ahn, o que é que eu vi não, não apareceu Mas... 75 Ahn, o que eu vi não vai aparecer Não apareceu Uma... Bom, o tamanho não parece ser o filho da ponte, isso aqui o pepezinho não é bom, é bom, o pepezinho não vai ter aqui no meio. O primeiro vai que eu ganho, né, aqui é, vou dizer que é exatamente a opção. É, 527, se eu ganhar vou gritar o dela pra caralho. Pra caralho, não ganhei nada aqui. Ficou na metade de raids agora. Vamos lá, um toquinho. Tá bom, não apareceu. Aí o GP... Ah, cara, foi uma hora que eu tô meio gripado. É, gritar que... Caralho, ele tá quase ali em segundo, meu Deus. Caralho, finalmente apareceu uma galinha ali. O barulho é que eu queira ganhar, né. Eu queira, velho. É, essa é a pequeira. É, essa é a pequeira, velho. Aí se posicionou, filha da mão, vamos recuperar o jogo aqui de novo. Vai, 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 vai. Caralho, mano, eu preciso muito de uma arma. Mano, sério, eu só tenho uma arma de mncp aqui, velho. Sério, eu preciso de uma arma de mncp aqui, velho. Sério, eu só tenho uma arma de mncp aqui, velho. Adoro, velho. Coritei ela... Era de... Bem, não sei o que. Agora ela é tipo... Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Caralho, velho. Porra, vai jogar aquele psico... Ah, ele é um cara de susto que ele é velho. Porra, ele tá aqui indo pra cima. Ele é rolando. Ferreira para cima das cartas. Ah, vai, 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 vai. Filha da puta! Ai, caralho. Ali, ai, pera do céu. Caralho, aqui eu não vejo muita gente com as armas ali. Acho que... Tem gente que usa elas, né? Pouca gente que tem elas nos bairros. Não vejo. Caralho, vai ser o que é qual agora? MP5 ou MP5? Toma, gente. MP5, olha. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui quando... Desculpa, cadê? Cadê? Entendeu, né? E aí depois a gente tem mais MPGP que também dá com conta. Isso que é bom, né? MPGP também dá com conta. Então... Não tem como dar pra ficar pra permanente, né? Tipo, você não precisa de CP, não. Então, é óbvio. Então... 85. 25. Agora na próxima eu vou ficar em 75, meus amigos. Ah... 70, 30. Smoke protection é um... 70, isso. Tá bom. Quase ninguém usa smoke aqui, mas é muito esse capacete. 70, 30. É muito quase. 0. 1. Valeu... Tism már JS Арt 7 Mo, lá, vamo, lá gente. Eu tenho que ganhar alguma arma, vamo, lá, vamo, lá, vamo, lá, lá, vamo, lá, vamo, lá, vamo, lá, vamo, lá. Eles têm que ganhar alguma coisa, vamo, lá. Ah, de novo, caralho Droga, eu coletei errado, mas que merda Vamos lá, alguém vai vender alguma coisa, por favor Ah, nossa Ele tem que coletar alguma coisa, ele tem que ganhar alguma coisa, mano Não é possível que eu não ganhe nada, velho Não é possível isso, que eu não vou ganhar nada Ah não, tem invocatorze, ah não tem a 9A na verdade, 9A na tal, então é 2-0 de empolgão. Então tem a 9A na tal, que é sazonal e 2-4 gols, na verdade. Ah, ok, só o seu ministro é em caixinha e não precisa de empolgão. Eu não sabia que eu devia ter empolgado muito tarde. Eu sou King of Song ali, que brasil, ta velho A 1 50 mais ou menos Caralho velho, foi ai alguma coisa mesmo Caralho velho, que comou Colabora com ovelha da vida, bonita e aí o 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